Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Leap Rock, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Peço que vocês deixem aquele like esperto, tá? Se inscrevam no canal, beleza? Então vamos lá pessoal, eu vou estar mostrando no vídeo de hoje o bug de deixar qualquer personagem invisível, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Bom, primeiro passo, vocês vão escolher 2 contra 2, tá? Aqui nessa versão do Ultimate Mortal Kombat 3 Super Nintendo, pessoal. Bom, no Player 1 vocês vão escolher Shang Tsung, certo? E no segundo personagem do Player 1, pode ser qualquer personagem aqui da lista aqui, tá? Eu vou pegar o Jax. No Player 2, pode ser aleatório, não tem problema nenhum. Vou pegar aqui o Reptile, vou pegar aqui o Nightwolf, tá? Isso não vai interferir em nada, beleza? Então vamos lá pessoal, é... outro passo. Vocês vão deixar o Shang Tsung com pouco HP, certo? Olha lá, deixei com um pouquinho só de HP. Vou salvar aqui, beleza? Se eu precisar voltar. Bom, o que vocês vão fazer? Vão soltar a magia do Shang Tsung, certo? Que é frente, dois trás, com chute baixo. Dessa forma aqui. E depois com o segundo personagem, qualquer movimento que vocês vão acertar, sendo ele... É... o movimento, né? Especial do Reptile, que é dois... Dois esquerdas com soco alto. Ou se ficar desse lado, dois direitos com soco alto. Qualquer movimento que tiver próximo personagem, pode ser chute baixo, chute alto, rasteira, certo? Qualquer um desses que eu falei, é... Soco alto, soco baixo também vai funcionar. Então eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. A ideia é essa daqui, ó. Acertei um chute baixo depois de mandar o poder do... Do Shang Tsung. O que que acontece? Aí vai entrar o segundo personagem do Player 1, beleza? Que é o Jax. Olha só. E mesmo ele invisível... Ele ainda manda poder... E manda o socão no chão ainda, galera. Entendeu? Esse é um detalhe aí que eu queria mostrar pra vocês. Tá bom? E vocês podem testar com outros personagens da tela que eu mostrei lá. Tá? O procedimento é o mesmo. O que vai mudar é o personagem. Beleza? Outro detalhe. Ele também consegue fazer próximo também utilizando soco. Tá? Aí, dessa forma aqui. O que que acontece? Ele fica parado, pessoal. Muitas vezes ele fica parado, tá vendo? Eu tento aqui aproximar. Olha lá. Joguei ele pra cá. Se eu ficar apertando o soco baixo, ó. Dá pra matar ele só no soco baixo. Tá vendo? Como é um bug, digamos assim, do game. Ele tem essa desvantagem. Você deixa qualquer personagem invisível fazendo esse método. Mas ele não tem como... No caso, movimentação. Tá? Se ele ficar invisível... Eu vou utilizar agora o chute alto. Beleza? Vamos ver se eu vou... Vou conseguir fazer lá. Tem horas que o bug não sai. Tem que ser no momento certo, pessoal. Tá vendo? Olha só. Se eu apertar o cima no player 1... Olha lá. Ele não movimenta, não faz nada. Frente, baixo. Ele continua parado, entendeu? Olha só o que acontece. Mas, de qualquer forma, os poderes funcionam normalmente. Tá? É isso daqui que acontece. Com esse bug aqui. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Do tutorial. Eu fiz o exemplo aí. É o personagem Jax. Aí vocês podem testar com outros personagens também, galera. Beleza? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal. Deixa o like aí. Tá? Pra fortalecer e pra crescer o canal. Valeu, pessoal. Fui. E...